Wils, eu dei bronca nela semana passada, porque eu falei assim que eu fiquei com lombriga daquela receita que ela fez semana passada lá na praia. Fiquei com inveja que ela tava na praia também. Aí, brincadeira, não fiquei com inveja não, você merece, tá Wilsa? Aí ela falou, Fer, hoje eu trouxe, além da receita principal, eu trouxe até uma saladinha pra você. Olha essa... Pra compensar. A salada ela trouxe pra mim. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Olha essa salada. Arrasou, Wilsa. Tá perdoada, tá? Obrigada, obrigada. Essa era a intenção. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, tava com saudade. Você tá neguinha, eu tô achando, viu? Gente, eu tô preta. Você tá, olha só, pegou um bronze essa Wilsa, gente. Tô preta, gente. Depois de 15 dias, meus filhos não aguentavam mais. Injoaram, enjoaram. 15 dias na praia? 15 dias. E fez receita pra gente lá, né? Claro. Com certeza. Depois você comeu com seu marido aquela receita, seus filhos? Minha tia que tava, amor, amor. Ai, que delícia. Tem que trazer aqui ao vivo, ela é boa. É? É demais. Que delícia de camarão, eu vou trazer. Vou fazer aqui. Traga, traga, traga. Tá bom? Ô, Wilsa, vamos lá. Pra essa receita, pelo jeito é super fácil. Eu tô vendo quatro ingredientes. Super, super. E dá pra ficar mais fácil ainda do que eu vou ensinar. Depois eu vou falar como. Então, a primeira coisa, o que que eu fiz? Eu fiz um molhinho. Molho vermelho? É, um molho vermelho. Eu coloquei alho, cebola, um sachê de molho de tomate e 700 ml de, não, um litro de água. Tá? Coloquei lá, eu tô falando que dá pra ser mais fácil, que tem gente que coloca um litro de água, o sachê lá na água e só. E um pouquinho de sal. O sachê, aquele pronto que a gente compra no mercado. Isso, pronto. Tem gente que faz. Eu não, eu gosto de colocar, eu coloquei um tomate picadinho, tudo isso que eu acho que dá mais sabor. Tá. Tá? E a primeira... E outra coisa. Isso aqui tem que tá fervendo a hora que você for colocar no seu macarrão. Tá. Essa receita que eu tô dando aqui é só metade. Tá. O que vai tá passando aqui na descrição é a receita inteira. Perfeito. Essa daqui é só metade. Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu só tirar, ó. Primeiro, deixa eu só tirar dois daqui que eu já vou colocar o molho aqui, tá? Ah, você põe o molho por baixo pra entrar embaixo dele. Perfeito. Por baixo. Deixa eu colocar. Gente, olha que receita mais fácil do mundo. Muito fácil, muito fácil. Olha lá, já espirrou ele, tudo bem, né? Tudo bem, molho de tomate é facinho de sair da roupa, viu, Wilson? É uma delícia. É tranquilinho. Ainda mais com o colorau que eu coloquei. Sai, sai. Ai, deixa eu colocar aqui. Agora, o que nós vamos colocar? Aqui eu tenho o requeijão cremoso. Tá. Vou colocar um pouco. Tem carne aqui já? É carne isso aqui? Não, não é carne não. Ah, eu tô achando que é carne. Nada. Os temperinhos que eu coloquei tudo antes. Tá. É tempero então isso tudo, gente? É. É chimichurri que eu coloquei e ele hidratou. Hum, chimichurri. Você viu que eu fiz o molhinho de mostarda aí com mel pra você comer com a sua salada. Olha isso daqui, gente. Eu comer com a minha salada, tá? Não, a Wilson, olha, me agradou demais porque ela viu que eu fiquei com muita lombriga naquela receita. É, então, ninguém merece ficar com vontade, né? Por isso. Wilson, mas que receita mais fácil, tá? Fácil. Então até agora nós colocamos os ninhos no refratário. Isso. O molho de tomate e uma colher generosa de requeijão em cada um. Isso. Tá. Agora vamos colocar o presuntinho. Esse presunto você fez o que nele? Eu processei, eu processei. Processou o presunto. Olha que bonitinho que ficou, gente. Dá mais trabalho picado, eu vou lá e processo tudo. E fica uma receita bonita, né? Colorida, olha lá no vídeo. Fica lá, pronta. Você viu ela pronta? Que linda que fica. E é muito fácil, Fernanda, porque vai fazer aqui e vai pro forno. Tá, esse macarrão ele vai cozinhar nesse molho, é isso? Vai cozinhar. Por isso que tem que ter um litro de água e a água tem que tá fervendo. Opa, esqueci de um, né? Vamos colocar. Esqueceu de um ali, vai ficar sem. Aí, ninguém merece. Tá bom. E depois? Agora vamos colocar o queijo ralado. Mussarela. Nossa, gente. Mussarela. Não tem jeito de ficar ruim essa receita, não? Não, eu tenho. Vai ver, adoro. Tá uma delícia pra tirar com isso aqui, ao invés de eu tirar com a mão, sabe? Aham, mas pode por a mão. Isso. Mão de chefe de cozinha, tudo limpa, Wilson. Isso, mas faz de conta que eu não coloco. Mentira, porque eu coloco. Mão de chefe de cozinha é a mão mais limpa que eu já vi na vida. Isso, verdade. Não sai da água. Não sai da água, na verdade. Não sai, não sai. Aqui. Tá aqui. Isso vai no forno desse jeito? Vai assim pro forno. Tá. Tá? E agora um pouquinho aqui de orégano. Tá. Aqui o orégano. E agora eu não trouxe o papel alumínio. Tem que cobrir com o papel alumínio. Tá. E uns 50 minutos, mais ou menos, de forma. Tira o papel alumínio. Forno o quê? 180? 180. 180. Forno pré-aquecido. Pré-aquecido. Isso. Com papel alumínio. 50 minutos com papel alumínio. Gente, faz isso de janta hoje na facada. Tirou. Daí a hora que tirar, só deixa, dá uma gratinazazinha, um minutinho, só dois minutos. Tá, só pro queijo chegar. Isso, só pro queijo chegar. E fica desse jeito aqui, ó. Fica desse jeito. E olha que legal, que dá pra fazer. Olha aqui, Rúdia, dá pra fazer porção individual também. Ó, isso aqui eu acho que é uma porção individual, né, Wilson? No caso, pra mim, isso aqui seria uma porção individual. Não, eu acho que... Serve duas isso aqui, né? Serve duas. Um ninho dá pra uma pessoa tranquila, come super bem. Um ninho? Um ninho. É mesmo? Um ninho come super bem. Deixa eu experimentar isso aqui. Cadê meu prato? Ah, não é aqui que eu vou comer? Cadê meu prato, Ellen? Pode comer, não pode dar salada. Ah, é pra eu comer aqui, a Ellen tá falando. Ah, então tá bom. Vamos comer aqui, ó. Come aí. Fácil, não é? Fácil, não é? Cozinha. Olha isso aqui. Por isso a quantidade de água tem que ser bastante, porque é essa água que vai cozinhar. Ai, que delícia. Hum. Vem cá. Hum, tá quente. Hum. Eu pedi pra ela esquentar, tá quentinha, né? Não, vai. Mas tá pegando o fogo. Agora ela quer queimar minha língua, gente. Hum. Eu gosto de coisa quente, não. Eu também. Eu falo que comida... Eu também. Comida a gente tem que assoprar. Eu também, prefiro. Não gosto de comida fria, eu gosto de quem manda língua também. Nossa, o Wilson, deixa eu pegar um pouquinho aqui do meinho do rejeição. Hum. O queixo, o presunto que tá aí no meio. O Wilson, do céu, que delícia isso daqui. Fácil de fazer, né? Que dá pra variar o que pôr aí, né? Dá, dá pra colocar frango, dá pra colocar carne moída, o que quiser. Carne moída. O que quiser. Hum. Olha isso aqui, gente. Olha aqui. Que delícia. Hum. Wilson, do céu. Ah, que bom. Gostou. Pode tocar. Para tudo. Para tudo. Campanha da felicidade de parar tudo essa receita. Hum. Brasil. A Regiane só tá com o olho gordo aqui, né, Regiane? Você vai fazer hoje, Rê? Isso, faz. Passa. A Rê tá aqui, trabalha com a gente. Tá aqui, ó. Só nos bastidores, olhando. Ô, Wilson. Eu vou comer essa saladinha daqui a pouco, tá? Você deixa aqui, tá? Pode, pode, pode. Por favor, tá? Olha que lindo. Perdeu essa receita, meus amores? Entra em contato lá no... Entra em contato não. Entra no nosso Instagram, tá? Instagram não. YouTube, desculpa. YouTube.com.br Ver mais Londrina. Lá você encontra não só essa receita, como todas as outras que a gente faz aqui no Ver Mais, tá? Ó. E entra no Insta da Wilza ou no YouTube, que vocês vão aprender a fazer várias receitas com a Wilza, tá? Arroba Cozinha da Wilza, tanto no YouTube quanto no Instagram. Wilza, você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo. Então é um prazer sempre te receber. Segunda-feira que vem tem mais, né? Com certeza. Então tá bom. Aqui, pessoalmente, né? Claro. Então tá bom. Chega de férias. Beijo pra você. Obrigada. Beijo de nada.